E aí, pessoal, vamos falar sobre o teste de tolerância oral à glicose e à lactose aqui, mas por questão de título de curiosidade, porque acredito que grande parte dos convênios, se não todos, já fazem um reembolso para esse exame, mas eu peguei os valores próximos dos laboratórios que eu resido, né? Então, basicamente, você tem o preço do teste de tolerância à glicose de R$90 a R$120 e a lactose um pouco mais barato, de R$70 a R$100. O preparo de exame de ambos é bem semelhante, é necessário o jejum de pelo menos 8 horas, evitar atividade física, manter a mesma dieta por pelo menos 3 dias. E, de acordo com o site, no exame de teste de lactose é necessário um acompanhante, mas eu já fiz esse teste e não me pediram, então, eu realmente não sei dizer se é uma obrigação, tá? A partir desse momento que você chegou no laboratório, o que você vai fazer lá? A primeira coisa que vai acontecer é a coleta do seu sangue, que a gente vai chamar de ponto zero. O que ela vai coletar nesse seu sangue, basicamente? O que ela vai avaliar nessa coleta, né? Ela vai avaliar sua glicose em jejum, sua glicemia, sua glicose basal. E aí, já que você vai ter que fazer outras pulsões durante esse teste, eles vão manter um cateterzinho em você, no seu braço, né? Que se tudo der certo, você não vai precisar se furar de novo, vai poder usar sempre aquela mesma posição lá que foi coletada. Então, quando você fez a coleta dessa sua glicemia em jejum, quando você sabe o ponto zero, eles aqui vão diferir de acordo com o teste que você for fazer. É a mesma coisa, só que a composição e o sabor vai mudar. Se você for fazer o teste de glicose, vão fornecer para você uma garrafinha contendo mais ou menos em torno de 75 gramas de glicose. Agora, se for de lactose, vão fornecer para você uma bebida que vai ter na composição dela, praticamente, a lactose. E você tem uma única obrigação para tomar essa garrafinha aqui. Ela tem que ser tomada em, no máximo, 5 minutos. Eu já fiz o teste de tolerância à lactose. Se você perguntar para mim o sabor dessa garrafinha, tranquilo, de verdade, tem um gosto. É o que no final lembra leite, mas é bem fácil de beber. Só que a adolescente que estava do meu lado, ela era uma mulher e depois do outro lado tinha uma adolescente. A adolescente, a enfermeira teve que ficar falando, olha, você precisa beber, falta mais 40 segundos, mais 30 segundos, tem que beber essa solução. Ela não estava gostando muito, ela bebi e estava meio nauseada. Então, eu realmente não... vai diferir de acordo com o gosto de cada pessoa, né? Então, na minha opinião, tranquilo de ser bebido. Lembrando que a partir do momento que você bebe essa garrafinha, você não pode vomitar. Caso você vomite, aí é interrompido o teste e você precisa marcar outro dia, tá bom? Tranquilo? Então, o que você faz aqui? Chegou, faz a coleta de sangue para tirar realmente posteriormente a sua glicemia em jejum. E na sequência, você tem 5 minutos para beber essa composição aqui de glicose ou de lactose. O que vai acontecer? Eles vão colocar um alarme que vai ficar tocando de 30 em 30 minutos. Por quê? Porque de 30 em 30 minutos, você vai fazer uma nova coleta de sangue. Então, vamos começar pela lactose. Você bebeu a composição, já fez o ponto zero aqui. Depois de 30 minutos, você tocou o alarme, eles fizeram novamente a coleta de você. Então, se você está com um cateterzinho lá, na primeira coleta, eles colocam um soro fisiológico na sequência, né? Então, primeiro, eles vão fazer a retirada, eles vão tirar dois tubos. O primeiro tubinho, eles vão descartar, porque é o que contém um soro fisiológico. O segundo, eles vão reservar, tá? Aí, eles fazem a pulsão e aplicam o soro lá novamente para a próxima. Então, 30 minutos fez uma coleta. Depois de mais 30 minutos, fez outra coleta. E depois de mais 30 minutos, fez outra coleta. Então, você tem 4 coletas. O ponto zero, o ponto 30, o ponto uma hora e o ponto uma hora e meia. Que o total do teste demora uma hora e meia para ser realizado. Realmente, é bem chatinho. Quando eu fiz, ficam lá, eles desligam a luz, tudo certinho. Só que fica tocando esse alarme. Se tem bastante gente na sala, não para de tocar esse alarme. Mas ele deixou uma TVzinha, né? Eu sugiro você levar o celular, o Netflix, colocar um fone de ouvido aí. Que essa hora voa, né? E quando você pega da glicose, a glicose é a mesma coisa. Toma, depois é de 30, 60, uma hora. Ah, perdão. Depois de 30 minutos, depois de mais 30 minutos. Depois de uma hora e depois de mais uma hora. De acordo com a literatura, o teste deveria durar em torno de 3 horas. Mas grande parte dos exames não faz esse aqui de 3 horas. E ele para com 2 horas. Então, retira 5 vezes. Retira do ponto zero, do ponto 30, do ponto uma hora, do ponto uma hora e meia e do ponto duas horas. Mas eu quis realmente mostrar o que a literatura mostra. Que esse valor aqui tinha que dar o mesmo valor do ponto zero. Então, vamos começar falando do teste de lactose. Que eu realmente mostrei que o teste, ele dura uma hora e meia para ser retirado. Vão ser feitos retirados 4 retiradas de sangue. Então, na glicose zero. Na glicose de 30 minutos. A retirada de sangue depois de 60 minutos. E depois de uma hora e meia. O resultado do teste vai vir exatamente dessa maneira. Claro que vai diferir de acordo com o layout do laboratório. E basicamente, o que você tem que fazer aqui? Porque aqui ele mostra que você vai ter uma absorção ausente se der inferior a 20. Regular-se por entre 20 e 34. E ela vai ser boa se ela deu superior a 34. É basicamente isso que mostra no valor de referência. Mas como é que a gente faz para interpretar esse resultado? Basicamente, você vai verificar aqui o maior valor. Tirando, obviamente, a glicose basal. Então, você vai ver aqui de 30 é 111. De 60 é 82. De 90 é 66. Então, o maior intervalo aconteceu 30 minutos após a ingestão daquela composição contendo lactose. E deu um total de 101. O que você tem que fazer, então, com o maior intervalo? Você pega o maior intervalo e você subtrai por esse valor da glicose basal, que é o do ponto zero, né? Que você chegou no laboratório e já fez a coleta. Essa subtração aqui deu um total de 20. Então, no caso desse indivíduo aqui, por ter dado menor do que 20... Por ter dado exatamente no 20, não deu menor do que 20, ele não é considerado intolerante à lactose. Então, o que tem que fazer? Pega o maior intervalo, subtrai pela glicose basal e esse valor tem que dar pelo menos 20, né? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que esse indivíduo aqui tinha 81, foi para 88 quando ele bebeu, depois foi para 82 e depois reduziu para 66. O maior intervalo é o de 88. Então, 88 menos 81 deu 7. 7 é menor do que 20. Então, esse indivíduo, esse paciente é considerado intolerante à lactose, tá? Essa é basicamente a interpretação que você pode fazer a partir do seu teste. Alguns laboratórios nem colocam sobre absorção boa ou absorção regular, tá? Alguns deles só colocam que acima de 20 você não é intolerante à lactose, tá? O que que isso acontece? Vamos entender mais ou menos o mecanismo. Quando você consumiu a lactose, quando você toma o leite, você tem lá o carboidrato que nós chamamos de lactose. Ele é um disacarídeo de 2, 2 moléculas. E o que que são essas 2 moléculas? Na lactose, nós temos a galactose e nós temos a glicose. Quando você bebeu esse leite, quando você bebeu essa composição que continha a lactose, essa lactose, ela vai ter que se ligar no receptor do seu intestino para realmente ser absorvido na membrana bordo em escova. Então, se a gente for verificar aqui, olha o tamanho dessa lactose. Só que ela tem que entrar nesse buraquinho aqui, nesse receptor. Ela não vai conseguir entrar. A molécula é muito grande para entrar naquele buraquinho. Então, você precisa de uma enzima no seu corpo. Essa enzima a gente conhece como lactase. O que que a lactase faz, basicamente? Ela vem e ela quebra essa lactose aqui no meio, separando esse disacarídeo em dois monossacarídeos, que é a galactose e a glicose. Essas moléculas, que são menorzinhas, conseguem entrar tranquilamente no receptor. E quando entram no receptor, são absorvidas. E quando são absorvidas, são jogadas na circulação. Então, a glicose entrou, foi absorvida, jogou na circulação, jogou no seu sangue. Então, quando a gente faz a coleta de sangue, você espera que a glicose esteja mais elevada. É por isso que quando a gente pega aqui, você fez a bebida, você está em jejum, 81. Fez o consumo de lactose, que ela contém a glicose quando ela sofre a quebra, quando ela sofre a hidrórase provocada pela lactase. Você espera que a glicose suba na sua circulação, porque isso mostra que você consegue digerir essa lactose. Agora, vamos imaginar na outra hipótese, no segundo exemplo que eu dei, que esse indivíduo é intolerante à lactose. Você tem aqui, desse tamanho, a molécula de lactose. Ela tem que entrar no receptor, só que nesse caso você não tem a lactase. Ou você tem a lactase, só que em pequenas quantidades. Ela não vai conseguir digerir essa lactose, ela não vai conseguir hidrolizar, não vai conseguir quebrar essa lactose em dois monossacarídeos, que seria a galactose e a glicose. Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar tentando entrar no receptor daquele tamanho grandão, tentando entrar no receptor, tentando entrar, tentando entrar, tentando entrar. O que vai acontecer? Vai gerar diarreia, vai gerar inchaço abdominal, vai gerar dor, vai gerar náusea, vai gerar vômito e flatulência também. Óbvio, você quer colocar um negócio desse tamanho no receptorzinho que não cabe, obviamente que vai causar um certo desconforto, tranquilo? Então, isso aqui é basicamente o que a gente considera uma intolerância à lactose. Quando a gente pensa na intolerância à lactose, então, uma enzima que realmente pode estar deficiente no seu corpo é a lactase, que basicamente é a enzima que vai hidrolizar a lactose em moléculas menores para ela conseguir ser absorvida e ser jogada na circulação. Quando você pensa na lactase, existem diversas maneiras dela realmente estar deficiente em você, de você desenvolver uma intolerância à lactose. Eu coloquei aqui as quatro causas, de acordo com o PubMed, do status quo. Basicamente, a deficiência primária é aquela coisa que você nasce conseguindo. Isso aqui é o que mais acontece quando você pensa na intolerância. Você nasce conseguindo digerir lactose tranquilamente, só que com o avançar da idade, às vezes reduzindo o consumo ou só geneticamente mesmo, você começa a perder, você começa a diminuir a produção de lactase. Então, você começa a diminuir, diminuir, diminuir. Então, cada vez você acaba conseguindo digerir menos leite, menos lactose, menos lactose, menos lactose, até você chegar numa intolerância. A secundária é o que também acontece com muita frequência, que uma doença induz a deficiência dessa produção de lactase e te torna intolerante. Então, o que acontece? Hoje, a nossa alimentação é altamente inflamatória, cheia de alimentos industrializados, cheio de fast food, que acabam sendo alimentos industrializados. E o que acontece? Você tem algumas alterações no seu corpo, praticamente, principalmente no seu intestino, que a gente chama de microbiota intestinal ou a flora intestinal, que você não tem uma samambaia desde você, então eles colocaram o nome de microbioma. Uma disbiose que acaba acontecendo lá pode reduzir a produção dessa lactase. Algum problema intestinal pode causar a diminuição. E se causa diminuição, você vira intolerante, você se torna... não é que você é intolerante, você está intolerante naquele período. Doença de Crohn causa isso, doença seria com alguma gastroenterite, tá bom? Então, aqui é uma doença induzindo essa intolerância. Retirando a doença da jogada, reduzindo essa inflamação, você deveria voltar a produzir a lactase. Aqui a deficiência congênita é realmente você nascer com esse polimorfismo, que é o mais raro de acontecer, de você nascer com polimorfismo que você não consegue fazer a digestão do leite. E a deficiência no desenvolvimento também tem relação com o nascimento, que você nasce, o intestino realmente ainda está sendo desenvolvido, está sendo desenvolvido, e quando você começa a aumentar a oferta, você descobre que você não tem a produção eficaz de lactase, e se torna intolerante, tá? Então, esses são os mecanismos que podem realmente causar num teste de tolerância à lactose e as possíveis causas, né? Vamos falar da glicose. A glicose, que nem eu disse, o teste, de acordo com a literatura, seria de 3 horas, mas grande parte dos exames só faz basicamente até 2 horas. Só não, né? Porque ficar 3 horas no laboratório, ô chatice. Basicamente, eles são retirados em 5 tomadas. Então, você tem a do ponto zero, que a gente chama de glicose basal, depois de 30 minutos, depois de mais 30 minutos. Aqui, eles dividem, então, em mais 30 minutos e depois de mais 30 minutos. Então, você tem aqui, novamente, como é que sairia esse teste. De acordo com a literatura, de acordo com os valores de referência, eles medem dois valores apenas. O valor da glicose basal em comparação com a glicose de 60 minutos, ou seja, depois de 1 hora e depois de 2 horas. Esse valor de 1 hora tem que dar abaixo de 180 e esse valor de 2 horas tem que dar abaixo de 140, tá? E a partir desses dados aqui, você consegue formar a curva de tolerância à glicose, né? A sua curva glicêmica, basicamente. Que você tem aqui, ó, tá vendo que no exemplo, se fosse uma curva que ele sobe e desce. E aqui mostra, por exemplo, uma comparação de como o indivíduo é saudável, né? Pensando quando eu digo saudável, que não tem uma resistência à insulina, não tem uma alteração na sensibilidade, não é um diabético, um pré-diabético, ela tem que subir e descer. O indivíduo que começa realmente a ter uma diabetes, ele sobe, só que ele se mantém alto. Porque você não tem a produção do hormônio insulina para pegar essa glicose, jogá-la para dentro da sala e reduzir na circulação. E aqui já mostra uma questão também. Você percebe que os dois, independente desse indivíduo ser diabético ou não, os dois, quando você pega o ponto zero, que é a glicemia em jejum, eles estão iguaizinhos? Então, é por isso que esse marcador de glicemia em jejum, ele realmente não é um marcador muito interessante de você verificar, tá? E aqui não vou realmente falar que nem eu fiz da lactose, de mostrar todo o mecanismo, porque eu já fiz um vídeo sobre resistência à insulina, que eu já mostrei todo o mecanismo, bem bioquímico, bem explicadinho, mostrando o que acontece quando sobe a glicose na sua circulação, que é basicamente as células beta-pancreáticas produzem a insulina, a insulina se liga no receptor, automaticamente esse receptor se autofosforila, gera uma alteração, né? São várias proteínas quinazes aqui que vão conversando uma com a outra, então vão passando o fosfato, passa para cá, passa para cá, passa para cá, passa para cá e passa para cá. Eles mobilizam uma vesícula que a gente chama de glute 4, que está no interior dessa célula, para a membrana, que esse glute 4 consegue captar essa glicose da circulação e jogar para dentro da célula. Jogou para dentro da célula, então deixou você num estado mais normoglicêmico na circulação, é por isso que você espera que ela suba, a insulina vai subir, e depois que a insulina subiu e conseguiu se ligar e fazer a atividade dela, a glicemia vai descer e voltar para a normalidade, tá? Aqui também questão referente à curva, só que mais por título de curiosidade novamente. Quando você faz a curva, o que é esperado? Que você suba, aqui são os valores, né? O valor de em jejum, o valor de 30 minutos, 60 minutos, de 90 minutos e de 2 horas, né? O ideal, pensando, seria que essa curva deveria ser bifásica e não monofásica. O que seria bifásica? Ela teria que subir, descer e subir um pouquinho. E a monofásica, que é o que normalmente acontece, é ela subir, subir e descer. Por que que isso? Eles falam que quando você tem esse estado de bifásico, você tem uma maior sensibilidade à insulina, então isso é interessante, reduz a incidência de diversas doenças. Quando você tem esse pico muito alto e uma queda abrupta, depois acaba não sendo muito interessante, que normalmente tem uma associação com obesidade, um aumento de inflamação, que pode desenvolver aí uma resistência à insulina, e posteriormente a uma diabetes, tá? Que aí depois, posteriormente, pode desenvolver por uma síndrome metabólica. Então, basicamente, aqui é um resumão do teste de tolerância à glicose, do teste de tolerância à lactose. Todo mundo fala que hoje é intolerante à lactose, mas ninguém quer fazer o teste. Então, tá aí pra mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero que vocês tenham entendido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.